Eu não sei como você vai fazer isso, hermano, mas seja bem-vindo ao segunda parte do plano. Você vai dizer pro Altair que o pai dele tá vivendo. E se fira, porque eu quero a cabeça dele. E eu só matei a Luna porque eu tava entediado. Eu acho que eu vou matar a mãe dela também. Por que, mano? Guiado. Porque, porque se não botar um pão dentro do cara agora. Mano, você tá ouvindo? Vai fazer nada, mano? Que aí, polícia? O cara aí, cara. Ameaçando o cara aí. Que isso, mano? Na sua frente.